O pessoal da Concercate, jogando lixo tudo no meio da rua, alegando que estão sem pagamento. Na aula da praia também fizeram a mesma coisa. Vinha atrás, isso foi depois da caminhada do Zé. Então não pode depois alegar que foi o grupo do Zé que fez essa baderna na rua. Pega o restaurante aí, a gente só tenta que eu desculpa vocês. Aplausos 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 Aplausos